Isso aconteceu em quando estávamos fora? Uau! São todos os lugares em que estivemos quando fomos salvar Equestria. Ah! Tem aquela cidade horrível onde quase fomos vendidas. Os piratas! Eles eram muito irados! Ai! Quando eles decidiram não jogar a gente no mar. E o Monte Ares! Ai, Starlight! Já sabia que a gente fez colares de conchas pra tooooooooods os pôneis do mar? Ah, eu? Eu? Vocês? Sério? E aquela unicórnio, a que atacou o Canterlot? A Tempest! Eu a convidei pra vir a Ponyville, mas ela queria espalhar a notícia da derrota do Rei Storm e compartilhar o que aprendeu sobre amizade. Será que foi por isso que o mapa cresceu? Lições de amizade longe de Equestria? Eu espero que não. Já tive aventuras arriscadas suficientes. Muito obrigada. Quantas missões de amizade vocês acham que faltam pra gente ter que aumentar um pouco a Sala do Trono? Não podemos fazer isso sozinhas. É claro que podemos! É só derrubar essa parede, pegar umas tintas... Não! O mundo tá cheio de muitas criaturas diferentes que não sabem nada sobre amizade. Precisamos de ajuda pra ensinar todas elas sobre amizade. Muita ajuda! Talvez. Mas onde é que se aprende sobre amizade? Aqui! Elas podem vir pra cá, porque vamos abrir uma escola! Eu acho que a escola de amizade é uma ideia maravilhosa, Toilet. Vou ajudar da forma que puder. Confusão na escola. Parte 1. Eu só tenho algumas dúvidas. A que horas as aulas devem começar? Isso depende... Qual o tamanho ideal das turmas? Vamos ter provas regulares? Ah, bom... E os projetos em grupo? Isso é muito... Carteiras marcadas, não marcadas ou é muito desestruturado? Oh, Toilet. Você foi minha melhor aluna. Se alguém sabe como dirigir uma escola, é você. Tem uma grande diferença entre frequentar e dirigir uma escola. Não é como se eu tivesse um manual pra seguir. Na verdade, tem sim. O manual da AEE é bem específico sobre como dirigir uma escola. Da AEE? Eu nunca ouvi falar. Eu devia ter ouvido? É claro que não. Você nunca dirigiu uma escola. A Associação Escolar de Equestria é um comitê de pôneis instruídos que supervisionam todas as escolas de equestria. Até a sua escola? Mas você é... você! Nem mesmo uma princesa pode fazer o que quer quando se trata de moldar as mentes dos pôneis mais jovens. A AEE garante que sejam unicórnios estudando magia, Pegasus aprendendo sobre o clima, pôneis da terra pesquisando agricultura e que todas as escolas tenham os mesmos altos padrões. Eles terão que aprovar os seus planos antes que você siga em frente. Tá legal, Spike. Parece que temos que fazer uma apresentação. Depois de tudo que a gente passou, não pode ser tão difícil. Tô achando que vai ser muito difícil. Ah, olá! Meu nome é... Princesa Twilight Sparkle. Eu sou o reitor Nacy. Equestria deve muito a você. Mas, princesa ou não, esperamos que faça as coisas segundo o manual. Creio que verá que o meu currículo atende todos os seus requisitos, reitor. E podemos confiar em você para levar esse plano adiante? Ou vai deixar a escola sozinha para galopar nas suas... aventuras? Hã? Minha jornada além de equestria me mostrou em primeiro casco que as ameaças lá fora são maiores do que imaginamos. Se quisermos manter nossas terras seguras e criar um amanhã mais amigável, precisamos ensinar a magia da amizade mais amplamente. Uma escola para os pôneis poderem aprender a se proteger. Ah, está mais para respeitarem as diferenças e se comunicarem. Aê, concorda. Todo pônei deve estar preparado para defender o nosso modo de vida. Então, se o seu trabalho está em ordem, você tem a aprovação provisória da AEE. Teremos que observar a sua escola em funcionamento antes dela ser totalmente aprovada. Então, por favor, venham para o Dia da Família e dos Amigos. Será a ocasião perfeita para ver o nosso progresso. É demais! Demais! Ai, você acha mesmo? Ai, eu esperava que vestir o papel me ajudasse a sentir o papel. Não é o vestido! É isso! Nós! Ensinando! Vão achar que eu sou uma nerd! Bom, os alunos vão adorar a minha aula de canhão de confetes. Vai, cheiro! Ah! Oi, eu sou sua professora. Espero que gostem da aula. Mas se não gostarem, tudo bem também. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Vai ficar tudo bem. Tudo nessa escola parece estar certo. Viu? Se a toalete não está estressada, vocês não têm nada para se preocupar. E você tem certeza de que quer que a gente ensine nas salas de aula? A AEE é muito clara sobre como as escolas devem ser dirigidas. Nós temos uma responsabilidade enorme. Preciso que vocês sigam o manual. Isso significa nada de canhões das aulas, Pinky. Oh! Nem mesmo um pequeno canhãozinho. Eu sei que não é uma grande aventura contra as forças do mal, mas pode ser a coisa mais importante que nós já fizemos. Não posso dirigir uma escola de amizade sem as minhas amigas. Eu posso contar com vocês? É claro que pode, minha querida. Ai, pode me chamar de professora nerd. Tô bem. Ah, primeiro dia de aula! Um monte de pôneis novos! Sobre isso, tem uma coisa que eu me esqueci de dizer. Não são só pôneis. Isso foi inesperado. Com certeza, os alunos vieram de longe pra frequentar nossa escola. A Princesa Celeste me ajudou a alcançar todos os reinos. Afinal, amizade é uma coisa que tem que ser compartilhada com todas as criaturas. É, eu tô bem ansiosa. Bem-vindos à escola de amizade. Eu sou a diretora Twilight Sparkle. Por favor, sigam a orientadora Starlight para se matricularem e conhecerem as suas turmas. Depois, vamos mostrar os seus alojamentos. Opa, desculpa. Eu sou o Sandbar. Você também estuda aqui? Não, eu só pensei de ficar aqui parado de bobeira e ver quantos pôneis esbarrariam em mim. Galos! Povô Groove? O que você tá fazendo aqui? Eu fui lá de Greyfestone pra apresentar o galos. Rainbow Dash, né? A Gilda me falou de você. Você é professora? Ah, pensei que fosse... mais legal. Pôneis! Príncipe Rutherford! Essa é Yonayaki. Ela veio para a escola de pôneis. Seja a melhor. Yonayaki mal pode esperar pra conhecer os pôneis e contar tudo sobre minha gestão. Por que eu não mostro a escola antes que você destrua tudo? Mas os dragões são melhores que isso. Por que eu tô aqui? Por quê? Como Lorde Dragão, eu ordeno que você esteja aqui. Ei, Spike. Venha conhecer a Smulder. Que bom te ver, Amber. Ah, qual deles é a Smulder? Ocelos. O que nós já conversamos? Eu já disse. Fique na sua própria forma. É o mais educado a se fazer. Desculpe. Ela é tímida. O que é aquilo? Não, brinca! Eu não sabia que pôneis podiam virar... O que você é? Uma changeling. Pôneis podem virar changelings! Não, mas changelings podem virar pôneis. Ah, puxa, que coisa confusa. Eu sou o General Seasprey, da Marinha de Sua Majestade, a Rainha Novo. Eu gostaria de apresentar a sobrinha da Rainha Silverstrip. Esse lugar é espetacular! Passei a maior parte da vida no Recife de Corais debaixo d'água. Eu era o pônei do mar, mas agora eu sou hipogrifa, logo estouro. Enfim, uau! Aquilo é um iac! Muito obrigada por apoiarem a grande inauguração da nossa escola. Espero que todos estejam conosco no Dia dos Amigos e da Família pra ver o incrível progresso que os nossos alunos estão fazendo. Parece que as aulas começaram! A escola da amizade vai começar Será que no fim vou passar? Alunos vem de todo lugar Amigos novos vão chegar Olhe bem, tudo aqui é incrível E nem parece real Tantos alunos vão se conhecer Essa alegria é sempre igual Atenção, pra sair tudo certo É preciso ter concentração Seguir as regras sempre é bom Pra alcançar a perfeição Escola da amizade vai começar A escola da amizade vai começar Será que no fim vou passar? Professores sem igual E tirar três é natural Espere aí, não assim um minuto Será que está nas regras ou não? Só é permitido se estiver escrito Fala sério Foi só por te versar Não podemos fazer nada errado Os alunos têm que começar Com as regras ao nosso lado Pra poder acertar Não há uma fórmula pra se animar Está tudo um tédio Mas como muda? Me sinto mentirosa e sem direção O que eu devo ensinar? Qual será a lição? A escola não vai parar Mas não chega a me animar Achei que fosse mais legal Tudo que eu quero é que chegue ao fim A escola da amizade Atenção, pra sair tudo certo É preciso animar Mas como muda? Já é preciso ter concentração Quero que chegue ao final A lição Nós pedimos, por favor Só nos causa mau humor É sempre bom seguir as regras Não funciona, é chato e repressor É isso que é tédio? É tão entediada Fala sério Essas pôneis são as heroínas de Equestria? Olha, essas pôneis salvaram todos nós do Rei Tempestade Como? Deixando ele entediado até se render? Nossas professoras são um pouco diferentes do que eu pensava Ah! Escola de pôneis perda de tempo Escola de Yaki ensina como trançar cabelo, Yaki Trançar cabelo é melhor! Tem alguma coisa no Yaki a acção que não seja melhor? Tem! Espera Não! Yaki é melhor Sem garra, sem asa, sem fogo O que exatamente vocês se orgulham? Oh, oh, oh Calma aí Não precisa atacar o amor da Iona pela herança dela Tá bom? Oh, não estamos sendo gentis e amigáveis o bastante pra você, pônei Isso foi sarcasmo, não foi? Porque vocês não estavam sendo gentis nem amigáveis Talvez dragões e grifos sejam durões demais pra amizade Yaki's durões, mas não maldosos Quem tá chamando de maldoso, Iona? Tá legal, separa! Vai! Separa! O que é que está acontecendo aqui? Só uma discussão amigável sobre a magia da amizade entre amigos Todos os pôneis, quer dizer todo mundo, vão pra sua sala Não dá pra acreditar Eles tão brigando quando deviam estar aprendendo sobre amizade Com certeza as coisas não estão de acordo com o manual como a Twilight planejou É porque nós somos péssimas professoras Admitam, essa escola não vai funcionar Eu entendo O começo está sendo um pouco mais difícil do que o esperado Mas tá tudo bem Quem é você e o que fez com a Twilight Sparkle? Toda escola em Equestria segue essas regras Desde que a gente também siga, tá tudo bem Talvez a gente devesse tentar uma coisa nova? A AEE vem essa tarde pro Dia dos Amigos e da Família Eles têm que ver uma escola que segue as regras deles Mesmo que essas regras não estejam funcionando Bom, então temos que nos esforçar mais e fazer que funcionem Outra manhã, outra chance de inspirar os nossos alunos Ei, a aula da professora Dash é por aqui Aonde estão indo? Não estão Estão matando a aula? É exatamente o que estamos fazendo Mas o Dia dos Amigos e da Família... É depois da aula Relaxa, isso é só pra... Esfriar a cabeça rapidinho É isso que vocês estão matando Parece legal, nós também vamos Acho que eu também vou Pra ver se vocês não arrumam encrenca Por aqui, Angel A professora Fluttershy Nós fomos pegos Oh, não O que estão fazendo? As salas não são pra lá? Meu bem É um passeio sobre generosidade Eu vou levar os alunos até o lago Pra ver os nossos divinos reflexos Oh, parece ótimo Divirtam-se Escuta, eu retiro tudo o que eu disse sobre você Foi muito legal Valeu Espera, o que você disse sobre mim? Tem certeza que seguir o manual vai funcionar? Minhas amigas dão conta de qualquer coisa Elas vão resolver esses problemas antes que você perceba Problemas? Retornei-se! Já chegou? Sim E você parece despreparada Se existem problemas Problemas? Claro que não Não podemos esperar pra mostrar tudo E é por isso que os grifos sopram fogo quando estão bravos Fala sério Espera aí É mesmo? Não Sério? Os grifos são cheios de ar quente E há que são muito bons com piadas O que acham disso? E no que os freqüens são bons? Competições Quem topou uma corrida? Rainbow Dash? Por que não está na sala ensinando? Porque meus alunos sumiram Saíram Estão em outro lugar Eles estão fazendo lição de lealdade E eu só estava indo lá pegar Esse lápis Porque eles precisam onde quer que eles estejam O que eu sei, né? Porque eu sou a professora Ah, eu entendo Bom, reitor Temos outra sala Será que podemos... Vamos seguir a professora Estou bastante curioso com essa lição de lealdade É claro Nós queremos entendir um senso de lealdade aos outros Nós encorajamos atos de gentileza e generosidade Acho que podemos não ser os únicos curtindo a vista Yaks, não, melhores Um reconhecimento do valor do riso O ar é melhor Tá de parabéns, Yona Você é oficialmente a coisa mais esquisita que eu já vi O que você acha, Ocelos? Consegue ser mais esquisito do que um yak voador? E é serem sempre honestos em qualquer situação Honestidade é um imperativo Princesa, estamos andando em círculos Ah, olha a hora É melhor irmos até o lago Para o dia dos amigos e da família Tenho certeza que todos os nossos alunos estarão lá O que é aquilo? Oh, mas não ele está, sob o ataque Ai, meu Deus! É, talvez matar a aula não fosse a melhor ideia Como se atrevem? Este ato de agressão contra os pôneis Eu sinto muito, Reitor Está claro que alguns alunos se empolgaram demais Eles são alunos Mas você disse que estava abrindo a escola para proteger Equestria Para defender os pôneis de criaturas perigosas Que não têm as melhores intenções no coração Minha escola ensina todos nós a trabalharmos juntos através da amizade E como sabe que essas criaturas não vão pegar o que aprenderam aqui e usar contra nós? Amizade não é só para pôneis Deveria ser O Unicórnio acha que Yaki não precisa amizade? Talvez Yaks não precisem escola de pôneis! Bom, talvez você deva voltar para a sua espécie Sua espécie? Smulder, vamos embora A anha novo vai querer saber disso Esse lugar parecia um fracasso mesmo Tudo bem Nós já sabemos que nem todo pônei nos vê como vocês Estamos acostumados A Princesa Celestia me ajudou a alcançar todos os reinos Quando ela souber que você fechou a escola... Porque você falhou em atender os padrões da AEE O quê? Professores irresponsáveis Alunos matando aula Ameaçando pôneis Sua escola é um desastre Talvez se tivesse padrões mais altos para quem você admite Isso pudesse ser evitado De qualquer forma Por ordem da AEE Eu estou fechando esta escola agora! Ah, não! Continua Anteriormente em Malir o Pône Isso aconteceu enquanto estávamos fora? Missões de amizade longe de Equestria? Vamos abrir uma escola! Esperamos que faça as coisas segundo o manual Temos uma responsabilidade enorme E eu preciso que vocês sigam o manual Essas pôneis são as heroínas de Equestria É só para esfriar a cabeça rapidinho A escola está sob a ataque! Eles são alunos Estão fechando esta escola agora! Oh, não! My Little Pony 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 A amizade é mágica Twilight? Está se sentindo bem? Confusão na escola Parte 2 Veja pelo lado positivo Claro Ae, fechou sua escola de amizade Mas agora você tem tempo para outras coisas É como se estivesse de férias As férias do fracasso! Eu deveria ser a princesa da amizade E tudo o que eu fiz foi a amizade com os aliados de Equestria A chateagem, as minhas amigas e a minha escola Está desautorizada! Não tem lado positivo! Tudo bem então Vou precisar de reforços A Operação Animação começou! Qual é que é, Twilight? Você não pode ficar nesse escuro sem graça o dia inteiro É isso aí Você precisa de uma dose dupla da papinha de maçã da vovó Smith Quando estou triste Um abraço do Angel Bunny sempre faz eu me sentir melhor Talvez seja só eu Eu acho que nada ilumina mais o meu humor do que um novo conjuntinho Obrigada, Harriet É um ótimo vestido Alguém que saiba dirigir uma escola Você não me disse que era uma festa de autopiedade Eu teria trazido sorvete Eu agradeço por estarem tentando me animar Mas nem tudo se resolve com vestidos e bolinhos O quê? Eu só preciso de um tempo sozinha pra pensar Quanto tempo será que vai levar até você se cansar de fazer bico? Todo mundo já tentou me animar Isso não vai funcionar Não vou animar você Eu vou dizer o que você fez errado O quê? Você desistiu muito fácil Ei, você me nomeou orientadora E deixar alguém impedir você de fazer o seu trabalho Mas o manual da... Não importa Você pode escrever as suas regras Por que está fazendo uma coisa nova? Uma coisa importante Tem razão Porque o que estamos fazendo é mais importante do que como estamos fazendo E nós estamos fazendo Bom, essa é a Twilight que eu conheço Como posso ajudar? Você já ajudou Adivinhem! A escola de amizade vai abrir novamente O quê? Mas por quê? Oh, não! Péssima ideia Ainda podemos adivinhar? Sem ofensa, Twilight Mas ensinar naquela escola foi a pior, mais chata e horrível coisa do mundo Eu acho que ela vai ficar ofendida com isso Não A Rainbow Dash está certa Eu devo desculpas a todas vocês Eu estava tão concentrada em fazer as coisas do jeito da AE Que não escutei vocês Me desculpe Prometo que dessa vez vamos dirigir a escola como as amigas fazem Juntas Então... A gente vai poder ensinar tudo o que a gente quiser? Tem questionários assustadores? Ganhões de confete pra todo mundo? O que precisarem pra ensinar os elementos da harmonia? Juntas! Juntas! Bom, sendo assim, estamos 100% com você, Twilight Só temos dois probleminhas A escola está desautorizada E não temos mais alunos Eu cuido da primeira parte Se vocês reunirem as nossas turmas Ah, com certeza Como? Reunir os alunos pôneis não vai ser problema Mas as criaturas dos outros reinos Pareciam bem chateadas com a gente Que bobagem Eu sei que podemos conquistá-los com o nosso charme e estilo Bolinhos de grama pro príncipe Roosevelt Por que pônei rosa aqui? Yaques bravos com pôneis Por quê? Vocês não precisam mais ficar bravos Estamos reabrindo a escola de amizade da Twilight E vai ser muito, muito, muito melhor do que antes Porque nós... Lamentamos muito mal entendido Todas as criaturas são bem-vindas, é claro Ficaríamos felizes se mandassem os seus estudantes de volta às aulas Não é a mesma coisa sem eles Nós estamos abertas e prontas pra ensinar Agora mesmo Então, o que que está esperando? Peguem os seus estudantes e vamos lá, velho Não é possível Ai, quer que eu peça desculpas e explique tudo outra vez? Ai, tá bom Olha aqui, mocinha É impossível porque Novos estudantes sumiram Por quê? Cadê Iona? É tudo culpa de pôneis Você é bem rápido para culpar os outros O que está acontecendo, Yaques? Podemos... Podemos nos concentrar e encontrar os estudantes Boa tentativa Vocês, larvas, devem estar escondendo todos eles Todos vocês, por favor Se puderem nos explicar o que aconteceu Os estudantes deixaram bilhetes antes de sumirem Quando a escola fechou Eles não queriam se despedir uns dos outros Disseram que fugiram Para continuar juntos Eu não acredito Eles aprenderam amizade Foi mal Os alunos não poderiam fazer isso sozinhos Alguma criatura está escondendo eles Se a sobrinha de nossa rainha não for encontrada logo Eu juro que haverá retaliação Meus dragões vão queimar cada reino Até descobrirem qual de vocês está escondendo o Smulden Dica isso ao exército dos grifos Yaques combater grifos e dragões O Império Changeling não pode se responsabilizar por um incidente internacional Se alguma criatura culpar os Changeling por isso O que vai fazer, seu transmorfo? Mas nós somos amigos Encontre os alunos depressa à Twilight Ou receio que o nosso mundo entrará em guerra Tudo bem? Vamos rever o que sabemos Smulden, Ocelos, Silvestre, Iona e Gales sumiram juntos É tudo o que sabemos Eles devem estar escondidos em algum lugar A menos que tenham usado algum tipo de encanto para desaparecer Oh, oh, estão disfarçados Talvez tenham sido atacados por camarões ferozes Ninguém nunca espera por isso Camarões atacam? Não, e é por essa razão que ninguém espera por isso Oi, Sandbar Está dando uma festa? Não, eu só estou com muita, muita fome Nós temos que pensar como os nossos alunos Se alguém dissesse que não nos veríamos novamente, o que nós faríamos? A gente ficaria em algum lugar e comeria um monte de bolinhos O que foi? O Sandbar era amigo de todos os alunos sumidos E acabou de levar um monte de bolinhos Ah, ele estava na fazenda hoje cedo Ele pegou uma carroça cheia de maçãs Eu o vi na loja comprando travesseiros e cobertores Ele deve estar levando essas coisas para os outros alunos Temos que ir atrás dele Ah, esse lugar é muito mais legal do que eu pensava Até eu estou impressionada Como se chama mesmo, Ocelos? É o castelo das duas irmãs Eu me lembro das aulas A história das amizades pré-equestrianas da princesa Twilight Ah, quem diria Até que a escola serviu para alguma coisa Yona não gosta nada de escola Mas Yona gosta de novos amigos Es-mão-de-coça-respirar Pessoal, o Sandbar voltou Bolinho é o melhor bolo! Valeu pela ajuda, Gelos Eu estava protegendo os bolinhos Travesseiros, que legal! O castelo vai ficar muito mais confortável E divertido Volta de travesseiro! Eu acabei de encontrar Escadas! E isso importa porque... Escadas são o máximo! Não temos nada assim debaixo d'água Porque, tipo... Não tem como subir Esse lugar aqui tem tudo! Se ao menos a minha família pudesse ver isso... Eu queria que os outros changelins conhecessem vocês Vocês nem são tão estranhos como as histórias dizem Nossa, valeu! Mas é... Ficar com outras criaturas até que não é... Nada mal Com tantas criaturas... O que é aquilo? Será que eu fui a única que não dormiu nas aulas de criatura de conforto e conflito da professora Fluttershy? É um Buckwheat! Talvez eu possa fazer amizade com ele! Opa! Plano de arte melhor! Aaaaaaah! 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 Eita os elos! A professora Watershide disse alguma coisa sobre como derrotar punk weed nas aulas. Ai, foi mal, eu não me lembro. Posso responder, e acho que não são travesseiros, maçã, nem bolinhos. As aulas não eram sobre como fazer amizades com eles? Pessoal, eles estão chegando perto. Iona, não com medo! Iona tem amigos! É a professora Therj? É! Não machuquem eles! Eu peço pra eles saurirem! Nada mal! Fara, Pony! Uau! Elas são incríveis! Eu não sabia que as nossas professoras eram legais. Haha, eu tentei te dizer! Vocês viram aquilo? A Rainbow Dash passou... E aí, uau! E os punk weed saíram voando! E depois os pássaros vieram e... É, a gente também tava lá. Mas tem razão, aquilo foi sensacional. Até para os padrões dos dragões. Vocês todos estão bem? Ah, sim! Estamos... Sorte de vocês que chegamos a tempo. Sabe, talvez aqui não seja o lugar mais seguro pra acampar. Isso quer dizer que vão nos mandar de volta pra casa? Não exatamente. Nós temos outra opção em mente. Estamos ouvindo. Tá bem claro que vocês já começaram a aprender amizades sem os seus professores. Mas gostaríamos de mostrar ainda mais. Se voltarem pra escola... Não é bem uma opção. Na verdade, nós pensamos a mesma coisa quando a Twilight disse que iria reabrir a escola. Mas dessa vez, nós garantimos que será diferente. AEE! Com as aulas do meu jeito, vai ser 220% mais legal. E sem a AEE, vai ser muito mais amigável. Além disso, os seus países não vão entrar em guerra se vocês voltarem. Bônus! Peraí, o que tá acontecendo? Twilight, fiquei tão aliviada com a sua carta. Assim como a Rainha Nouveau. Ah, que bom que está bem, Silverstream. Não espere uma festa de boas-vindas de mim, filho! Está na hora de ir pra casa! Eu não vou embora. O quê?! Nenhum de nós vai. Desculpe, Torax. Biaki não entende. É piada de pônei. Não! Vamos voltar pra escola. Como? Vocês não podem nem entrar? As aulas começaram novamente. Êêêê! Uhul! Uhul! Quem ousou remover o meu selo? Fui eu, reitor Nacei. E com todo respeito, eu peço que se afaste. Ou vai atrasar o começo das aulas. As aulas não vão começar. A AEE já decidiu. E ninguém vai passar. Yak passa, se Yak diz! Quero que entendam que isso é para o bem maior. A escola era desorganizada. Os professores não qualificados. E aqueles alunos perigosos e imprevisíveis colocam a vida dos pôneis em perigo. Eu te mostro que é imprevisível. Isso! Espera! Espera! Por favor! Eu sei que a princesa Twilight Sparkle tem uma boa explicação pra tudo isso. E tenho. É verdade que a minha escola da amizade não é autorizada pela AEE. Olha, ela falou sem fazer a coisa com um olho. Então ela não é uma escola? Não é uma escola da AEE. É uma escola de amizade. Com suas próprias regras. Eu devo saber. Eu escrevi o manual. Esses alunos me lembraram que toda amizade é especial. Então nosso jeito de ensinar também tem que ser único. Minha escola vai fazer de um jeito diferente. Permitir que todas essas criaturas frequentem a escola mudar as regras por eles simplesmente não funciona. Acho que me lembro de alguma coisa sobre pôneis da Terra, unicórnios e Pegasus fazendo algo parecido. Você não? Eu prometo, reitor. A minha escola vai ajudar a proteger a Equestria. Ou vai destruí-la. É isso aí! Como é que essa escola vai ser diferente da última vez? A escola da amizade mudou de direção Devemos confiar Queremos diversão Com os laços que nos unem E mantém essa união Juntem as patas As mãos, as patas, asas, as garras Assim Tem um grifo ali no pátio E mais um corredor Todos são bem-vindos Não importa o tamanho ou dor Um yak ou dois ou três Todos juntos de uma vez E até mesmo um changing Que é minha cópia vez A escola da amizade É pra todos É onde eu quero estar Pra aprender e confiar Sua verdade você deve achar Porque no fim a amizade sempre Vai ganhar! Há coisas que um livro não diz Mas que sabemos bem É só seguir seu coração Que os amigos logo veem E nossa gentileza Logo vamos espalhar E todos vão nos entender E vão compartilhar A escola da amizade É pra todos É onde eu quero estar Pra aprender e confiar Sua verdade você deve achar Porque no fim a amizade sempre Vai ganhar Ah tá! Se prometer nem parar de cantar A Smulder pode ficar Uhul! Tá, se dragão fica Yak fica Tenho certeza de que vai deixar os changelings orgulhosos os celos Seu lugar é aqui Agora, pode me mostrar aquelas escadas de que falou? Oh, claro! Que foi? Seu lugar é em casa! Acha que eu ligo pras suas amizades? Por favor, vovô Groofy Tudo bem, tudo bem! Pare de fazer isso! Parece que eu sou uma ótima orientadora, hein? É! Escrever o manual foi a coisa mais divertida do mundo! Mal posso esperar pra trabalhar no novo planejamento das aulas Com uma ajudinha das minhas amigas Com uma ajudinha das minhas amigas